Copa das Confederações. Durante o evento, empresários de mais de 70 países estão aqui no Brasil para conhecer produtos e serviços do nosso país. A iniciativa é da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex. A previsão é que as visitas rendam negócios de mais de 1 bilhão de dólares nos próximos 12 meses. É o futebol atraindo investidores. Brasil, a pátria de chuteiras. Bonito por natureza e destino privilegiado para empreendedores. É essa visão que a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, incentiva com o projeto Copa. A ideia é aproveitar o campeonato e trazer empresários estrangeiros ao país para mostrar os potenciais de investimentos e parcerias de negócios. Nós temos aproximadamente 1.500 convidados, quase 1.000 convidados são internacionais. Algumas áreas de negócios que a gente pode mencionar aqui são casa e construção, setor de agronegócios, economia criativa e serviços e o setor de tecnologia. São mais de 492 empresas brasileiras parceiras da iniciativa. A presidente da Associação Guatemalteca de Franquias, Fiorella Perini, diz que vai levar boas experiências para o seu país. Ela aprova a ação de promover encontros durante a Copa. Esse é o momento de empreender, esse é o momento de fazer negócios, esse é o momento de proponer ideias e também de levar ideias ao nosso país. O projeto da PECS Brasil deve promover 432 agendas de negócios durante a Copa das Confederações. Um desses encontros entre empresários apresenta o projeto BioPlanet, que tem uma meta ousada, produzir 25 milhões de litros de biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais, como óleo de cozinha, até a Copa de 2014. Nós aproveitamos a Copa das Confederações, a convite da PECS, para mostrar ao mundo o quanto a tecnologia pode ser útil ao desenvolvimento econômico, social, à inclusão e principalmente agregar valor a um produto que polui imensamente o meio ambiente, que é o óleo usado. Isso com certeza vai possibilitar ao Brasil, inclusive, desenvolver essa tecnologia e consolidar ela como uma alternativa para projetos futuros nessa área. E uma oportunidade como essa que a PECS está nos oferecendo de estar apresentando essa tecnologia, não só nacionalmente, como internacionalmente, ela é muito oportuna e muito válida, porque reforça, sendo que se não fosse pela PECS, a empresa organizar isso num evento separado para apresentar é muito difícil.